Rapaziada, tranquilidade, mano, eu tô aqui iniciando mais um vídeo pra vocês daquele jeitão, né família? E rapaziada, tamo aí com mais uma saga aí de em busca desse motoboy, né mano? Que o cara roubou a gente, deu o pinote na gente E mano, o bagulho tá de verdade, mano, então eu espero que vocês tenham curtido esse tipo de conteúdo aí, mano Então já chega fortalecendo a gente aí, deixando o likezão e também se inscrevendo no canal, mano Que meta é de 200 mil inscritos aqui no canal E mano, me segue no Instagram que arroba o wanted.plays, meta de 10 mil seguidores lá, mano Vamos lá, fortalece a gente aí, família, pra gente tá conquistando aí esses 10 mil seguidores pra gente colocar o arrasta pra cima E mano, pra ficar daquele jeitão, demorou, mano? Então família, passa no canal da rapaziada que tá todo mundo na descrição, mano E mano, pega a visão, meta de like aí, mano, eu não vou colocar, mas deixa aquele likezão Fortalece a gente aí, deixa a gente fortão, valeu, mano, no like Pra saber que vocês tão curtindo o tipo da série aí e o tipo de conteúdo Demorou, mano? Então, bora pro vídeo E é nóis, na saga do motoboy, é nóis Cê é louco, rapaziada? Mais um diazão se iniciando daquele jeitão, né, mano? Família, hoje eu tô aqui pela oficina que fui o primeiro a chegar aqui, tá ligado? Ainda não chegou a Bruna, nem o seu Chapax, nem o Thiago, nem o Deluxe Nem o próprio Pablo que acabou de chegar, né, mano? Esse aí não morre nem tão cedo, mano Mas é esse, família, tamo aí na oficina aí, mano Naquela saga em busca desse motoboy safado que roubou a gente aí, mano Tô boladão ainda, mano Papo reto, o cara deu fuga Fez eu bater na parede lá, mano Ainda bem que não raspou, não fez nada ali no motorzão ali, né, mano? Deixa eu até dar uma olhada aqui, mano Ó, aí, tá zero quilômetro, mano Menos mal, né, mano? Vai que, pô Tá doido, mas tá certo O cara cortando o giro com esse jepezão aí E aí, do jeep? Opa! Tudo bom? Ih, tá boladão, mané, lá Qual foi, mano? Tá boladão? Aí, olha pra mim aqui Olha pra mim aqui Cadê a máscara? Tô olhando Cadê a máscara, safado? Vai botar a máscara, rapá Eu, hein? Vai botar a máscara, vai botar a máscara, pô Não, tá bom, tá bom, tá bom E caraca, qual foi o carro do cliente aí? Aê, pode custar aí, meu chefe Pode custar aí, valeu Aê, tá Tá, meu querido E aí, meu chefe, como eu posso te ajudar? Beleza É, moleque, vai Tá roubando, mano Ah, tá ligado, né? O que que achou? Sei não Eita, peraí que chegou uma mensagenzinha aqui Rapidinho, peraí Hum, deixa eu ver aqui Eita, comprovante de compra, mano Deixa eu dar uma olhada aqui Eita, é comprovante, mas tá suave, mano Deixa eu guardar aqui Suave, daquele jeitão E aí, mano? O cacho da nave Caraca, cê é louco Jogada no chão E teria usado um branco com preto Cê é louco, viveu Tá ligado, mano Pô, rapaz, sai de trás de mim, mano E pega a visão Aí, aí, sai o mosquito, sai o seu Aí, vai Depois eu te deixo te dar um jeitão Já é, mano, já é Pensa aqui comigo Antes era 300, agora é só 50, mano Ah, 50, 50 Duvido, mano Tem mó dinheiro não pra tu perder ainda aí Aí, Gordi Qual é? Não, mano, não é isso não Fala aí Ativei quanto tempo pra ficar com esse carro aqui? Hã? Um mês Eita, deixa o Chapax se ver não Que ele vai querer vender pra consertar a Ferrari Verdade Já E aí, ô Paulo Deixa eu ver o motorzão aqui, mano Aí, seu Chapax Aí, seu Chapax Seguinte Deluxe comprou uma velar caríssima, caríssima Rebaixada com rodão Pode vender pra pagar a Ferrari, viu Valeu Ah, mano, esse aí que é o motorzão do Jetta, né, mano Que a gente tirou, ó É, sim, sim Esse aí que é o motor Aí, tá faltando que pra gente poder colocar ele lá de novo lá, mano Faltando, ó Vela Os cabos de ignição Peguei a visão A bomba de ignição A bomba de combustível A transmissão que a gente tem tirado do carro E arrumar ainda um pouquinho Que tá bem gastada É, tá, tá bravo, mano E os coletores de escape Caraca, mano E você pode ver, ó Tá bem enferrujada Sim, sim, tô vendo aqui Caraca, aí, rapaziada A gente vai gastar uma notinha nisso aí, né, mano Mas, pô, vai valer a pena, né Eu fiz as contas Vai gastar 250 mil 250 mil? Tu tá maluco, rapá? É, mano, vai 250 mil pra uma ferrada Aqui, ó Aqui, ó Aqui no meio Aqui, ó Pra tu ver aqui, ó Se liga, rapá Tem nada aí, rapá Aí, mas se liga só, mano Pô Eu vou ver o mais rápido possível aí Eu tenho um fornecedor Que ele fornece as pecinhas baratas, tá ligado? Aí eu vou ver se eu pego o coelho Ele já entrega aqui A gente já monta o motor, demorou? Pô, se liga Fala, meu parceiro Sabe o motoboy lá? O motoboy? Tu achou o motoboy? Qual foi? Peraí, peraí Pô, a gente conversa aí, mano Agir mais ou menos Mais ou menos? Qual foi? Fala aí, fala aí É o seguinte, mano Tem um conhecido meu Falou que tem um motoboy Causando de motor Ele mora lá na favela Não, não Eu vou apostar lá na favela Nós vamos lá também Bora lá, Deluxe Vamos partir pra favela É tu, tu Tu vai com a nois, mano Eu não tô ocupado Eu não tô ocupado nada, mano A gente vai gostar na favela, mano Vamos atrás desse motoboy Qual foi? Eu não vou Vai Eu não vou Vai, tu vai Tu vai, tu vai, tu vai Eu não vou, não Eu não vou, não Por que que tu não vai? Por que não? Porque já me bateram Quando eu fui lá na favela Caraca, é meu Tem um merda, meu irmão Que cê é louco Mas aí, ô Pablo Sobou pra gente, mano A gente vai ter que gostar Lá na favela lá, mano Tô por o quê? Vamos ter que ir na favela Hum, te conheço não, mano Não me conhece o caraca Tu vai lá também O dinheiro que perdeu foi tu, pô Eu só tô indo por causa do abuso dele, mano Não, não, não Vamos lá, vamos lá Não, mas é isso Vou só marcar mais um 10 aqui, mano Que eu vou ver só uma paradinha aqui Que foto tá mexendo nesse gofão aqui Pra entregar ele daqui a pouco Não, deixa aí A mochada tá no meu bolso, hein Hum, esse cara adora ferrar o motor dos outros, mano Tudo chato, hein Aí, tu viu o que tu fez com a Z1000? Teve que tirar o tubo? Ah, daqui a pouco Eu vou te contar Eu tô com um projetinho novo Um projetinho novo De deixar sem turbo Já tá sem turbo, né? Pois é Aí, rapaziada Golfou um estilo meu aí, mano Só que brancão com os retrovisor preto Bolado, né, mano Tá em casa, mano Aquele jeep, velho Aí, gordinho Eu comprei esse gof aí também Comprou, mano Tá roubando, hein Peraí, peraí, peraí Aí você já paga Você comprou um gof também, viu Dá pra vender Dá pra pagar a Ferrari É isso aí, valeu Aí, rapaziada O jeepão tá daquele jeitão Só tá sem motor, mano Que a gente vai terminar de mexer nele aí Pra já colocar Pra botar pra pista aí, né, mano Aquele jeitão, ó Hum, vai ficar malandro demais Vai chamar atenção Fala aí Ó, tem um desafio novo aqui, ó Ah Fica assim, ó Fica assim, do mesmo jeito que eu tô Só que aqui Ah, peraí Aqui assim? Aí É Peraí, deixa Aí já viu o vídeo da menina Acho que é menino ou menino Não lembro Fala, fala Fala assim O que acontece? Aperta esse botãozinho aqui, ó Ô, rapaz Tá maluco, rapaz? Como foi? Lá, mano Se liga, malucão É Ah, mas qual é, mano? Vamos constar lá nos malucos lá Vamos lá, mano É, Gordinho Vou dar um rolê de SI Que? Vou dar um rolê de SI Tá maluco, rapaz? Vai sair da cadeia, mano Da morte É, daí é verdade, né? Mas você é louco, mano? Eu vou constar lá E aí, ô Pablo? Vamos com esse teu carro velho aí? Não, não, não Meu carro velho não Vamos com esse carro de cliente aqui, então, mano É bom que... Não, não é caixa de cliente, não Vamos... Ô, vem cá, vem cá Ah, fala tu Vamos chegar no estilo patrão, rapaz Não, tá maluco, rapaz Não, tá maluco Pode subir de favela, não, mano Então vamos... É, então vamos Ah, é, vai aí Pôs sem seu carro velho Pôs sem seu carro velho aí, mano Já é Vamos no teu, mano Qual foi? Qual foi? Aí, Deluxe Toma conta da oficina, hein Senão vai ficar pegado, hein Daqui a pouco a Bruna tá chegando, hein Valeu? Pode entrar Tô aqui, sim Aí, esperar o Pablo tirar o carro, né, mano Vamos constar lá na favela, lá Ver os amigos lá, mano Ver se a gente consegue desenrolar alguma coisinha pra gente aí, né, mano Se conhece esse tal de motoboy Que o Deluxe falou que ele mora lá na favela, né, mano Mais esse Valeu, Deluxe Aí E aí, mano Partiu? Boda, mano Pô, tô com o alerta ligado, mano Qual foi? É, mano É porque eu cheguei aqui com o alerta ligado Achando que tinha som, mas não tinha Ih, qual foi? Mas se liga só, mano Vamos partir lá, mano Que eu quero resolver essa parada o mais rápido possível Só por causa do abuso do cara, tá ligado? Eita Aí, mano Aí, mano É meu carro, não É o teu não, rapaz Ih, se liga, mano Ó, ó, ó Fala tu Meu Fusion tá rebaixado Olha aqui, olha aqui Meu dedo que eu vou botar no teu nariz É, o quê? Ih, se liga, mano Mas, coé, vamos partir lá na favela, lá, mano Vamos encostar ali no campinho, tá ligado? Que eu fiquei sabendo que a rapaziada tá ficando mais lá É mais suave Mas vamos que vamos, né, mano Tamo junto E é nóis Segura aí Cê é louco, rapaziada A gente teve que marcar um dezão bolado aqui, mano Pra poder escurecer Que o pessoal falou que o bandido só fica ali mais à noite, tá ligado? Então a gente só conseguiria falar com ele Peraí, peraí, peraí Vou matar, vou matar, vou matar Vai matar o quê, rapaz? Matei Matei Tá ligado o que tem que fazer, né, mano? Luz de salão e acesa Mas até agora acho que tá suave pra acender, tá ligado? Luz de salão Caraca, mano Eita, o carro nem raspa esse jeep, hein? Ah, qual é, cara? Não usou meu carro não Jeepão Andando de jeep Grandão Ih, que isso, rapaz? Aí, mano, vamos ver qual entrada que a gente vai entrar aqui, tá ligado? Ó, tem que abrir a mola aí Peraí, pega, ó Ixi, ó Ué, vamos entrar nessa aqui, mano O alerta já tá ligado Entra na tua entrada aí, mano Ô, rapaz, é uma pederachia aí, rapaz Que? Que que é pederachia? Não Piscão aqui pros caras ver que a gente tá entrando, né, mano? Ó Ô Aí Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, gordinho Aí, fala, meu parceiro Tá te ouço? Não, tu que deixa Aqui Tá, aqui Eita, o maluco armado ali, ó Dá um piscão na cara dele, mano, ó Sim, mano Aí, ó Vai, ele vê que Eita Mano, eu não tô gostando disso, né Vai, vai, vai Fazer a volta aqui, né, mano Pra parar o carro aqui, né Tu é uma Não, tu é uma anta Não, tu acha que eu vou parar ali embaixo da escada ali, mano? Tá maluco, rapaz? Desce aí, desce aí Bora, bora, papaz É, mano Caraca, ó Age na moral Pera, 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 pera Qual cidade que a gente tá? Mano, são sei lá o quê Vambora, mano É, pois é, pois é E seus caras são 20 anos Fica quieto, mano Não fica falando besteira, não Porque senão a gente vai morrer, mano Caraca, os caras ali, ó Oh, peraí, 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 morador Valeu, valeu, guerreiro Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, chefão Calma, calma aí A gente veio fazer uma reclamação aí, pô A gente mora lá na... Trabalha lá no oficina do seu chapax, entendeu? E faz uma reclamação aí, pô Sim, sim Que que aconteceu, então? Fala aí A gente pode subir, mano? Que aqui tá meio desagradável, por ser maldade Vamos lá, vamos lá dar um beijo Valeu, valeu E aí, mano? Os caras tá fortemente armados aí É, mano Ó A boca O que vocês querem? Vai ser... Vai ser... Pô, meu parceiro O verdinho Não, não, nada disso não A gente não mexe com essas paradas não, pô Deixa eu te dar um papo A gente quer só fazer uma reclamação É, pô É que um tal de motoboy aí, pô A gente pediu uma reclamação Vocês acham que aqui é delegacia, cara? Não, não, pô Pelo amor de Deus Como é que é? Eu ouvi motoboy? Como é que é? É, pô Que um tal de motoboy foi lá Roubou a gente lá, pô Caraca Hum, motoboy É que falaram que o cara era daqui, pô Aí a gente veio... Ai... Pera aí, pera aí É isso aqui, o doidão, mano Caraca, qual foi? Ih... Poxa Pera aí, oxa Fica tranquilo aí, ó Deve ter passado mais um pra ele Fica tranquilo Ih, ele ali mesmo, ele mesmo, ele mesmo Ó, fala Olha lá Ele mesmo É que é ele lá mesmo, chefe É ele mesmo, é ele mesmo, chefe Como assim, é ele mesmo, lá Eiii Qual é, motoboy? Os caras tão falando de tudo Mano, não é não, mano É O cara é bandido Qual foi o bagulho aí, tio? Mandaram me chamar Tava no trampo ali, tio Dá o papo, doidão Qual é, chefão? Tranquilão, pô Tranquilidade Rapaz, deixa eu falar contigo, pô Vai comprar de 5 ou de 10 ou de 15 Que eu tava na entrega ali Vai comprar de que, mano? De 10, só do que de 10 Não, não De 10 Ô, seu motoboy Beleza, então Já prepara Não, não, deixa eu te falar É que tipo assim O cara falou que... A gente vai levar um de 10, viu? Vamos levar um de 10 É, a gente vai levar um de 10 Pode o que, então Preparou do top Gostei de tu, hein Valeu, valeu Pega aí, pega aí Preparou um de 10 Pega aí Pega aqui, mano Valeu, valeu Valeu, valeu, guerreiro Obrigadão, hein, nada, não Cavaleiro mudar de ideia, né? Não, não, não Tamo junto, valeu Não, não, não Vocês aí, tio Na contenção do bagulho Tá, porra Joga isso longe, moleque Joga isso longe Calma, calma Deixa ele te entrar no carro Tu joga É, claro Caraca, mano Valeu, seu motoboy Vou nem olhar pra trás, não, mano Não joga agora, não Não joga agora, não Não, agora não Agora não Agora não Se quiser mais, nós enrola pra vocês aí Ô Não, tá tranquilo Você vem só comprar, viu? Tamo junto A gente compra qualquer coisa aí Gostei de vocês Valeu, valeu Valeu, seu motoboy Pode crer, então Caraca, mano O cara vai seguir nós, mano Bora, mano Entrando, corre Vamos sair dessa favela Caraca, mano O cara é bandido Valeu, aí Tamo junto, hein Valeu, mano Mano Corre, mano Não, não, não Por que Caramba Tem um cara na... Não, deixa eu jogar esse bagulho Qual foi, mano Joga fora aí Aí, jogou Mano, tá maluco Pode ficar com esses bagulhos de carro, não, mano Tá louco, mano Essa droga não é legal, não, mano Tu só me ferra, né, mano Nossa, te ferra o quê, mano? O cara tava armado Tu acha que eu vou falar alguma coisa? Por nada Tô rindo de nervoso, mano Não queria tocar nessa droga, não, mano Tá maluco Tô boladão Droga não é maneiro, não, pô É, mano, não é maneiro, não Mas foi o que a gente tinha que fazer Pra poder sair do assunto, né Tá maluco, mano O cara era bandido E tinha o nome de motoboy Tá maluco, mano Vamos sedentar pra casa Nada aconteceu Vambora, vambora Que coisa é essa Que o Deluxe nos meteu aí, mano Papo reto Não, não Tá maluco, mano Vamos meter marcha Vamos pra casa e vamos... Vamos, vamos lá Vamos esquecer esse bagulho Esse motoboy Que bagulho, pô Tá maneiro, não Cuidado, pô Não, já é, já é Segura e vambora, mano É nóis Vai, mano